Bom, pessoal, agora que vocês já viram a matéria sobre o F-Type AR Coupé, nós estamos aqui no circuito de Motorland, na Espanha, onde eu estou na companhia aqui do Adriano Medeiros, um brasileiro com grande experiência no automobilismo inglês, que vai me ajudar aqui a dar uma volta e extrair o máximo aqui desse Coupé. Vamos lá, Adriano? Opa, sem dúvida, é melhor a gente usar o capacete. Com certeza. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a nossa volta aqui. na companhia aqui do Adriano. Lembrando que a gente está aqui no F-Type Coupé, na versão top de linha, que é a R-V8 com compressor. A gente tem aqui 550 cavalos, 680 Nm, né, Adriano? Exato. 680 Nm de torque. De torque. A gente tem, então, aí quase 70 kg, né? Dá para brincar, né, Adriano? Bom, sem dúvida. Tira o pé do freio, vira, acelera um pouquinho, acelera. Dá uma tirada de pé e vira para o Cone. Acelera agora, vai segurando. Isso, para o freio. Vira para o Cone, tira o pé do freio, traz o carro para dentro, troca para a segunda e vira. Sem problemas. Na próxima, a gente tem que matar um pouco mais a velocidade. Só para a situação, a gente está numa reta aqui, a gente está a 230 km por hora. A gente vai frear aqui, o carro freio, a gente está numa versão com freio de um disco de carbono cerâmica, né? Exatamente. O carro freia muito, te dá uma segurança enorme aqui. Vamos lá. Bem baixo agora. Vamos lá. 160 km, aqui é tranquilo, né? Parece que você está devagar. A fonte troca duas para baixo. Vamos lá. Bem baixo agora. Vamos lá. Agora você vai frear só quando eu pedir, tá? Vamos lá, perfeito. Sem a velocidade que a gente vai chegar. Vamos lá. Bem baixo. Vai falando a velocidade aí, Adriano, por favor. Vou falando. Vai a galera acompanhar, legal. Já está 230 km, bem baixo. Vamos lá, 230 km, vamos nessa. 250 km. 250 km. Freio agora, forte. 260 km. 260 km. O carro freia linear, perfeito. Outro carro, ponto de transição, isso é pé embaixo e vai para a direita. Vamos lá. Essa é a melhor parte, pé embaixo. Perfeito, Adriano. Bom, a gente já praticamente completou duas voltas aqui, né? Vem a fonte. Freia. Fica abaixo. Legal. Tira o pé do freio. Vai acelerando agora. Opa, uma saidinha aqui, né? É interessante que isso aconteceu. Isso mostra que o sistema dinâmico te dá um pouco mais de liberdade com o carro, entendeu? Perfeito. Porque o que você espera de um carro esportivo é ter liberdade de poder guiar o carro. Aham. E se divertir com o carro. Aham. O sistema dinâmico te dá um pouco mais de liberdade. Pessoal, a gente vai voltar agora para o box. Espero que vocês tenham gostado aí. Adriano, eu agradeço pela aula aí, pela paciência. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. E eu espero que você tenha se divertido. Espero que as pessoas que assistirem isso gostem do carro e gostem do quanto bom esse carro é, do quanto divertido esse carro é para guiar. Com certeza. Bom, até mais então, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no Carro Online. Transcrição e Legendas Pedro Negri